democracia no ano que vem nós teremos eleições no brasil nós vamos escolher um novo presidente da república ou reeleger o atual ou vamos escolher governadores e senador coisas assim então é o povo se manifestando através das eleições tem muita coisa para pensar muitas vezes o que que foi feito porque como enfrentamento aí da pandemia meio ambiente desenvolvimento econômico e justiça social nós temos que lutar pela pelos direitos do cidadão pelo resgate a dignidade humana isso é fundamental e obviamente poderemos ter outras situações em que os votos das pessoas com deficiência seja decisivo as pessoas idosas as pessoas fragilizadas estamos vendo aí um convite que vamos ter aí um crescimento da população com problemas longos ou permanentes de mobilidade e outros e até ainda difícil saber o que que vai acontecer os políticos devem pensar na democracia o que que é democracia a democracia veio e a grande amateur o que o goleiro vai então que vai estar com certeza ele vai acontecer na democracia é a partir da reação da guerra hä? levou à democracia, um processo muitas vezes complicado, porque, infelizmente, o ódio partidarismo violento é um negócio muito sério. A gente vê em muitos países em conflitos bélicos por causa de candidatos. E aí, vale a pena? Vale a pena destruir um país para depois dizer que o candidato A, B ou C venceu? Então, nós temos que pensar muito na democracia, porque ela tem já uma longa história de ensaios, de tentativas, de experiências. E nós, aqui no Brasil, temos tido problemas. Agora, para variar, a discussão sobre o voto eletrônico. Interessa um candidato por em dúvida isso. Ele imita o padrinho dele lá, o Donald Trump, que é uma pessoa desqualificada, que mandou nos Estados Unidos durante um tempo. Felizmente, esse indivíduo vai responder processos. Então, o que nós precisamos das próximas eleições é garantir as nossas instituições e votar com muito cuidado. E as pessoas com deficiência devem pensar no que poderá acontecer se o egoísmo, se os preconceitos continuarem existindo ou crescerem.